Música Esse vídeo chegou a nossa produção e foi enviado pelos moradores do residencial Araguaia em Goianira. Nele é possível ver que a poeira é assustadora. Olha aí, dois carros passando em seguida, a estrada chega tampa de poeira, você nem vê o carro lá na poeira. Está vendo? Isso, isso é a situação em que nós estamos passando aqui. Para ver de perto a situação enfrentada pelos moradores do residencial Araguaia, nós viemos até o setor. O bairro fica bem próximo aqui da Jó 070. Aqui está a rodovia e a partir desse ponto aqui, a entrada do bairro, aqui tem asfalto, mas daqui para frente o que a gente vê é pura terra. Olha para você ver a poeira, toda vez que venta, levanta um poeirão aqui nessa região. Aqui é a entrada que dá acesso ao residencial Araguaia. Nessas imagens gravadas pelo André Luiz, dá para a gente ver a altura que chega a poeira, como é que fica a entrada do setor nessa época do ano. Então, quando o vento chega, e olha aqui, começa a ventar, vai levantando a poeira vermelha, aqui bem na entrada do setor, onde os moradores sofrem com o poeirão que levanta aqui. E a gente vê ali, essa avenida, olha o caminhão está vindo, já levanta a poeira. E bem do lado esquerdo, é um condomínio de chácaras, olha aí, quando o caminhão passa, o veículo passa, já vai levantando a poeira aqui. A situação do residencial Araguaia é a seguinte, a gente vê essa via de acesso que liga a rodovia ao bairro, não tem asfalto. As ruas internas aqui do setor são asfaltadas, são pavimentadas. A gente vê aqui, as ruas são asfaltadas, tem asfalto, mas o problema está nessa via de acesso ao setor. E não é só o residencial Araguaia, tem outros bairros aqui próximos que também tem asfalto, mas o problema é essa via de acesso. Sim, senhor. Exatamente, essa rua aqui é a R24, do setor, que liga a três setores, aproximadamente dois, o Paranaíba e o Araguaia. Mas tem outro setor abaixo, que é o residencial Tocantins, que são três setores num só. Então nós estamos sofrendo muito com essa quantidade de poeira. Então o problema é essa via que liga a rodovia ao bairro, né? Exatamente, somente essa não tem asfalto, Lóris. O bairro todo foi pavimentado? Todo foi pavimentado, conforme você vê aqui, entendeu? E aí nessa época o pessoal daqui sofre muito? Muito. Tanto nessa época que é a época da seca, tem poeira, e na época das águas é muito barro, Lóris. Muito barro. Então a gente está brigando em relação a asfalto para nós, que a gente paga nossos impostos em dias, Lóris. E aqui, por exemplo, quando o vento vem, já levanta o poeirão. Você viu aí, não viu? Na sua chegada? Hoje não precisa nem de carro passar, somente o vento já está levantando poeira. E olha aqui, só o vento, nem precisa passar um carro para a gente ver a situação. Olha aqui, olha o poeirão que vem aqui sobre a gente. Olha aí, essa aqui é a poeira que levanta só com o vento, nem precisa passar um carro para que a poeira levanta. Exatamente. Somente com o vento a poeira já levanta. Problemas respiratórios aqui atingem todo mundo. Imagina, viu, Lóris? Crianças pequenas, olha aqui, tudo doente. A gente não para com casa limpa, carro tudo sujo, entendeu? Não tem jeito, Lóris, não tem jeito. A gente queremos asfalto. Então nós somos moradores, nós temos que brigar por algo que beneficie a gente, entendeu? Senão nossos impostos vão tudo pelo ralo. Como é que é dentro de casa com esse poeirão vindo aqui na direção de vocês? Extremamente sujo, poeira o tempo todo, nada para limpo. Nessa época tem as queimadas e o vento leva toda a cinza também, tudo para dentro de casa. Agora, e aí os problemas de saúde se multiplicam? Para quem tem criança é complicado, né? Eu nem deixo meus filhos brincarem na rua porque é só chegar na rua, o poeirão já levanta só com o vento, como vocês viram. Então é complicado, ainda mais criança nessa época sofre bastante aqui. Criança que vive doente? Vive doente, vive gripada, vive com o nariz saindo catarro. Agora, mesmo vocês morando numa rua que tem asfalto, o poeirão daqui vai tudo para lá? Minha casa é na esquina, aí não adianta nada esse asfalto aí. O carro sujo, casa suja, criança gripada, marido também gripado. Então, na verdade, o asfalto na porta de casa não está resolvendo o problema porque essa avenida joga poeira toda para lá? Joga poeira toda para lá. Todo dia eu tenho que jogar água na casa, eu vou lá na minha casa para você ver a situação. E as crianças doentes? Criança doente, marido é alérgico, até eu estou ficando alérgica, a gente tanto terra. Então não adianta limpar a casa que está sempre suja? Está vedado, o tempo todo, porta fechada, tudo fechado, vitro fechado, porque não adianta. E como eu tenho muita alergia com rinite alérgica, eu sofro muito, todo mês eu tenho que tomar injeção, todo mês. Ou seja, além do transtorno, tem as despesas ainda? Isso, isso mesmo. E aqui é muito movimentado na hora de pique, porque os carros passam correndo demais aqui. Não tem um quebra-mola, não tem nada para parar. As crianças não podem nem ficar aqui na esquina, porque é perigoso. Para amenizar os problemas da poeira, os moradores têm que fazer casa com laje toda vedada. Mesmo assim, olha aqui, como é que fica aqui do lado de fora. Mostra para a gente o carro aqui. Não adianta lavar, que está sempre a poeira. Sempre a poeira, Luaz. Eu lavei esse carro na sexta-feira à tarde, guardei aqui. Olha como está de poeira, grosso de poeira. Olha aqui, olha aqui. Olha aí, olha o pó. Isso porque o carro está na garagem, né? Na garagem, guardado, entendeu? Então a gente lava porque tem que zelar, né? Mas pouco está adiantando. Olha aqui em cima, André. Vamos mostrar aqui em cima do veículo. Olha aí, ó. É o pó o tempo inteiro. O carro é azul e ficou vermelho, entendeu? O pó o tempo inteiro. Você pode ver nas minhas pedras de mármore aqui. Mostra para a gente aqui. Além do carro, olha aqui, o carro de fora a fora. Olha aqui, André. Olha aí, ó. A terra toma conta aqui dos veículos na garagem. Olha aqui, ó. É o que a gente vê. Olha o pó do carro na garagem. O vidro da frente. Olha como é que está a situação aqui, ó. Isso, o carro aqui na garagem, desse jeito. Mostra para a gente aqui a pedra. Olha o mármore aqui, como é que está. Gente, o que é isso? Vou passar a mão aqui. Vou passar a mão aqui, André. Olha aí, ó. Olha a marca que vai ficando aqui, ó. Do pó. Isso é a pura realidade. Você está vendo com seus próprios olhos, entendeu? É a verdade, é a verdade. Olha aqui, ó. Mais uma. Vou passar mais aqui, ó. Olha aí, ó. Olha o pó que vai se formando sobre aqui. O mármore que está na garagem. Olha que a casa tem muro alto e tudo mais. É sempre assim? Sempre assim, Olóres. Sempre assim. Bom, e aqui as pessoas, né? Você, inclusive, está tossindo. Você acha que é por causa da poeira? Com certeza. Tem mais de 15 dias que eu estou com tosse alérgica. Tomando antialérgica não melhora de forma alguma. Ou seja, além do sofrimento com a poeira, vocês têm as consequências, que são as despesas, né? Comprando remédio. Com certeza. As crianças, nós também temos pessoas adultas, muita criança no setor e todas com os mesmos sintomas. Então, na verdade, os moradores sofrem muito. Seja na época da chuva ou na época da seca? Com certeza. Quando é na época da chuva, é o lamaçal. E agora é a poeira, né? E agora é a prova. E agora é a prova.